Olá, quarta-feira 2 de setembro. Hoje o Unesp Notícias entra na discussão que vem sendo feita em várias cidades do país sobre o salário dos vereadores. Vamos conversar com o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Em Bauru, um grupo recolhe assinaturas para apresentar um projeto que pede a redução do vencimento dos legisladores para dois salários mínimos. Estação de tratamento de esgoto mais cara. Em reunião na Câmara, a Dai fala em adequações no projeto, mas não admite que errou. A Comissão de Obras da Câmara Municipal fez ontem uma reunião para cobrar explicações sobre as obras da Estação de Tratamento de Esgoto de Bauru. Os vereadores questionam os aditivos pedidos pela empresa responsável pela obra. São pouco mais de 11 milhões de reais. A ética está em estágio inicial, deve custar cerca de 130 milhões de reais. A reunião contou com a presença de vereadores, representantes do Dai e da Secretaria Municipal de Obras. Os legisladores relataram preocupação com os valores pedidos em aditivos pela empresa responsável pela construção da Estação de Tratamento de Esgoto. Nós sabemos que essa obra tem um prazo de um ano e oito meses para ser executada, com 1% dela já executada e já veio um aditivo de quase 9 milhões. Há vários conceitos do que é erro, do que não há. Nós sabemos que é uma obra esperada da sociedade, esperada de Bauru, então é preciso que todos os agentes se façam presente aqui para todos e qualquer esclarecimento. Segundo os técnicos do Dai e da Prefeitura, os pedidos de aditivos serão analisados individualmente para se verificar a necessidade do aumento no custo previsto. Os representantes preferem não falar em erros no projeto e sim em adequações. Tenho a impressão que o melhor caminho que a gente tem é tentar fazer uma conciliação, um acordo e tocar a obra, certo? Se evidentemente após as análises forem positivas. Porque se isso não acontecer é terrível, se houver um problema judicial é mais terrível ainda. Se não houver, de todo jeito, tem que parar a obra e fazer uma nova decisão. Nós que os valores já estão bem acima, que tudo subiu. O secretário de obras diz que laudos emitidos a pedido da Prefeitura revelam que há necessidade de adequações, principalmente em relação à instalação de estacas, o que corresponde a quase 50% dos valores dos aditivos. Ele descarta, pelo menos por enquanto, a paralisação das obras. Eu acho que dentro de três meses a gente vai ter um cenário confiável para ter certeza se essa obra vai ser uma obra que é para 18 meses ou uma obra para ser licitada novamente. Até por isso que eu pedi essa avaliação num projeto como um todo, para a gente ter certeza do que está sendo feito, porque a cidade não merece mais uma obra parada para o meio do caminho. Uma nova reunião foi agendada para a próxima quarta-feira com representantes das empresas responsáveis pelo planejamento, execução e fiscalização da obra. Depois do calorão que fez ontem em Bauru, todo mundo foi pego de surpresa com uma virada no clima no início da noite. Foram registrados ventos de 50 km por hora e a temperatura caiu 5 graus. Nós conversamos com o meteorologista José Carlos Figueiredo e ele explicou que foi a ação de uma massa de ar frio, que veio logo na sequência da passagem de uma frente fria pelo litoral do estado, um fenômeno comum nessa época do ano. Por causa dele, a temperatura ficou mais amena hoje, mas deve voltar a subir nos próximos dias. Vamos ao mapa da previsão. Começa no dia 11 de setembro. Mais uma edição da Feira da Bondade, evento tradicional aqui em Bauru. Quem quiser contribuir já pode comprar os vales antecipados. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. Esta é a 38ª edição da Feira da Bondade. E neste ano, além de arrecadar recursos para os projetos desenvolvidos pela APAI, o evento também vai comemorar os 50 anos da entidade. E quem nos dá mais detalhes é a presidente da APAI, a dona Olga Bicudo. Dona Olga, qual é a importância da feira para os projetos sociais que a APAI desenvolve? Essa feira é muito importante porque os recursos que o governo nos repassa não são suficientes. Então, é onde há necessidade da contrapartida da comunidade, participando desses nossos grandes eventos que já são tradicionais, que é a Feira da Bondade. Quais são as atrações que o público que for à feira vai poder conferir? Olha, são três dias de festas, eu digo assim, de confraternização, de família, de amigos. Nós vamos ter a praça nossa de alimentação muito rica, o bazar chique, esse bazar chique com muitas roupas úteis, utensílios domésticos, elétrico, utensílio elétrico também doméstico. Enfim, tudo que não serve, não é que não serve, está atrapalhando em casa, nós aceitamos assim que será vendido na nossa feira também. Quem quiser contribuir então com a feira, além de ir lá no local, o que pode fazer já agora antecipadamente? É, antecipadamente, eu falo que não é fazer uma limpeza nos seus guarda-roupas, né? Mas tirar o que não é necessário, engordou, a roupa fica lá encostada. Nós estamos aceitando principalmente imóveis também, pode ligar para nós no 31042834 que nós iremos buscar. Muito obrigada pelas informações. Então, só relembrando, a Feira da Bondade será realizada entre os dias 11 e 13 de setembro, no recinto Melo Moraes. E como a dona Olga disse, o telefone para contato é o 31042834. Leire Bevilacqua para o Nesp Notícias. Na volta do intervalo, você confere um debate que pode virar um embate. Redução do salário dos vereadores. Um grupo aqui em Bauru prepara um projeto de iniciativa popular que pede a restrição dos vencimentos para dois salários mínimos. Os legisladores discordam. Voltamos já já. Você é a favor da redução do salário dos vereadores? Um grupo chamado Resgate Bauru vem colhendo assinaturas para apresentar uma lei de iniciativa popular. A ideia é reduzir dos atuais R$ 7.845,21 para dois salários mínimos, R$ 1.576. O grupo vem convocando a população nos lugares de maior movimento da cidade. No calçadão da Batista de Carvalho, bauruenses apoiaram a causa. Para assinar, é preciso votar em Bauru, deixar nome, número de um documento e endereço. Quem aderiu à campanha está bem satisfeito com os atuais legisladores, principalmente quando se compara os vencimentos de um vereador com os de um aposentado. Tem que ser abaixado. É muito, é muito vereador. E salário alto. Os aposentados ganham a minoria. É pouquíssimo. Dá vergonha em chegar no caixa e sacar nosso dinheiro. Está perguntando se é uma caixinha que está dando para nós. Então, os vereadores aposentam bem, ganham muito bem. Então, é relativo, diminui. É um absurdo esse salário. A gente, quando eu aposentei, estou ganhando uma miséria. Mal dá para comprar os medicamentos. E essa gente que não faz nada, as ruas tudo buracada, a água fica... Na rua da minha casa ficou mais de dois meses vazando. Eles não olham nada, que eles vinham fiscalizar as ruas como estão. Esgoto e tudo mais. E lixo na rua. Quem ainda está ativo no mercado de trabalho, também apoia o corte no salário dos representantes do povo no legislativo. Creio que os salários deles são muito altos. E o salário de todo mundo não é tão alto assim. E todos nós trabalhamos e merecemos ganhar de acordo com o que fazemos. Para acabar com essa pouca vergonha que está. Porque nós, que somos salariados, ganhamos aquela miséria. E esses caras que estão lá dentro ganham um absurdo de dinheiro. E nós... E não faz nada pela cidade. Um dos líderes do movimento justifica a redução dos salários com o argumento de que a política não deve ser encarada como profissão. O político, quando se propõe a ser candidato, ele tem que entender que ele está a serviço do povo. E não como meio de vida, como meio de profissão. Então, dois salários mínimos ainda é muito. Se a gente comparar com o que acontece na Europa, acontece em países desenvolvidos, onde a pessoa é abnegada pelo trabalho. A gente tem que entender que o representante do povo está ali para auxiliar e representar o povo. E não para fazer de profissão. Tem bauruense que concorda. Para alguns, o pagamento de dois salários mínimos atrairia políticos mais bem-intencionados. Porque eles não estão atrás do dinheiro. E sim atrás de fazer uma befeitoria para a comunidade, para a cidade em si. Não atrás só do dinheiro, do salário. A iniciativa já chegou à Câmara de Bauru. Moisés Rossi não vê problema nos questionamentos feitos pela população. Mas considera que grande parte dos bauruenses não conhece o trabalho dos vereadores. O vereador trabalha a semana toda, de dia, de noite. Porque ele está sempre sendo abordado. Nós temos que analisar projetos que às vezes têm centenas de páginas. Então tem um trabalho intenso. E a população não vê esse trabalho. Por isso avalia que a redução de salário precisa ser debatida de forma ampla em um plebiscito. Quando você faz um abaixo-assinado, você simplesmente diz, estou fazendo um abaixo-assinado para diminuir o salário do vereador. A pessoa assina. Ela não sabe a consequência disso. Num plebiscito, nós teríamos tempo de informar a população de todo o trabalho que é feito, toda a situação que envolve a administração pública. Tem toda uma situação aí que tem que ser analisada e preparada para essa mudança. Já o presidente da Câmara acredita que a iniciativa surge como reflexo dos casos recentes de corrupção no país. O grande mal desse país não está no salário nem dos deputados e nem dos vereadores. Está na corrupção. Os vereadores hoje não têm um salário mais alto. Se perceber outras cidades, o salário é até maior do que os nossos, né? Cidades do mesmo porte de Bauru. Ele apoia as discussões, mas já tem um posicionamento. Eu acho que o vereador tem que ser bem remunerado para poder fazer jus àquela remuneração. Aqui é uma casa democrática e se a maioria dos vereadores entender que deve reduzir o salário, democraticamente, aqueles que votaram de forma contrária vão respeitar. Mas eu já faço meu posicionamento entendendo que isso não deve acontecer. Para dar entrada no projeto de lei de iniciativa popular, o grupo Resgate Bauru precisa de 12.900 assinaturas, o equivalente a 5% do eleitorado da cidade. Até o momento, são 3 mil assinaturas contabilizadas. Eles esperam chegar próximo aos 13 mil no desfile de 7 de setembro, na próxima segunda-feira. A gente continua a discutir esse assunto no próximo bloco do Unesp Notícias. Vamos receber o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. A gente volta a falar sobre essa mobilização que pede a redução do salário dos vereadores em várias cidades do país, inclusive aqui em Bauru. Quem aprofunda essa discussão é o professor da Unesp, o advogado Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Carlo, primeiro eu gostaria que você explicasse então para a gente como que funciona o trâmite de um projeto de iniciativa popular. Eles estão recolhendo as assinaturas, tem que chegar a um percentual mínimo, não é? Da população votante. E qual que é o caminho depois que esse projeto deve percorrer? O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo de um projeto de lei apresentado por um vereador ou até pelo prefeito municipal. A diferença é a iniciativa do projeto que parte da população. Isso é o reconhecimento de uma democracia participativa. Nós temos mais, tradicionalmente, o exercício da democracia representativa. Ou seja, a gente elege os deputados, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores no âmbito municipal, para eles nos representarem no âmbito do legislativo. Essa ideia da iniciativa popular é uma possibilidade da população participar do processo legislativo. Ou seja, o início do processo, por isso fala projeto de iniciativa popular, é apenas o pontapé inicial para o trâmite do projeto de lei. Depois ele segue a tramitação normal, como se fosse um projeto proposto pelo vereador ou até pelo prefeito municipal. Quer dizer, e não são só as assinaturas. Depois vai ser redigido um texto, como de qualquer outro projeto. Sim. Ele vai ser encaminhado para a Câmara, ele passa por uma votação. Sim, normalmente. Ele passa pela fase da discussão, os vereadores terão a oportunidade de discutir o projeto que for apresentado, que ele já vem apresentado pela população. E eles podem fazer emendas, inclusive? Podem, podem. O parlamentar vai exercer a função parlamentar dele. E uma delas é a proposta de emendas e alterações. Então, não necessariamente o projeto, a iniciativa popular, será aprovado da forma como foi apresentado. Ele vai passar por toda a tramitação. Da mesma forma, quando o projeto vem do legislativo ou do executivo, ele pode sofrer alterações no âmbito parlamentar. E daí ele segue toda a sequência normal do processo, que é a fase da discussão, depois a fase da deliberação, que é especificamente a aprovação ou não, e depois da aprovação no âmbito do legislativo, a aprovação pelo chefe do executivo. Ainda sobre esse dispositivo, ele não é comum no nosso país, esse tipo de projeto que emana do povo? Ele não é comum até pela dificuldade. No âmbito local, municipal, a exigência é que 5% do eleitorado assine o projeto. Então, é difícil fazer até a coleta das assinaturas. Uma segunda burocracia que impede essa tramitação é a fiscalização das assinaturas. Como tem que ser feito ainda no papel, existem projetos de lei no Congresso Nacional regulamentando até o peticionamento online, virtual, pela internet, mas ainda não foi aprovado. O que seria um facilitador. Um avanço. Um avanço. Hoje tem que ser feito no papel. Então, tem que colher a assinatura e dar o que a gente tem que checar isso aí. Então, ao ser protocolado na Câmara dos Vereadores, vai ter que ser feita a verificação se tem a quantidade necessária, se não há duplicidade de assinaturas, então isso inibe. Eu não conheço especificamente em Bauru, mas me parece que não há nenhuma lei aprovada mediante projeto de iniciativa popular aqui na cidade. Seria inédito. No âmbito nacional, a gente conta nas mãos quais foram. As pessoas falam muito da lei da ficha limpa, mas ela, na verdade, não teve a quantidade necessária de assinaturas por uma lei federal, que lá é 1% do eleitorado nacional. Seria mais de um milhão de assinaturas. E o número que a gente sabe que foi coletado foi de 600, 600 e poucas mil assinaturas. Então, nem se trata de um projeto. Houve-se uma pressão popular para essa lei da ficha limpa, mas não foi de fato de iniciativa popular. Alguém lá no Congresso Nacional deve ter encampado a ideia e protocolado com um projeto próprio. Como a discussão estava efervescente no país, não é? Sim. Na literatura, a gente conta em cinco ou seis. É muito raro. Às vezes, é muito pouco. Carlos, agora falando sobre o mérito do pedido. Em duas cidades do Paraná, essa mobilização surtiu efeito. E, a partir da próxima legislatura, os vereadores vão ganhar menos. Em uma delas, inclusive, o salário será de um salário mínimo. Só que, se a gente ouviu pelo menos dois vereadores, eles já se posicionaram contrários aqui em Bauru. E, se esse projeto segue o trâmite normal de um projeto de lei? Se ele já se posiciona ao contrário, as chances desse projeto ser aprovado aqui em Bauru são nulas? São diminutas, não vou dizer nultas. Não vamos decretar. As chances são baixíssimas. Mas, eu acho que o movimento em si, da população, de protestar e se manifestar a respeito disso, já é um passo muito grande, Larissa. Nós não estamos acostumados a isso, infelizmente. E, a população, ao tomar conta dessa situação, até nessa percepção que é um pouco falha de que o vereador não tem muita função, que se reúne apenas uma vez por semana, eu acho que isso já é um ganho para a nossa democracia. Eu acho que só o fato do cidadão municipal ir na Câmara dos Vereadores, protestar, exigir a redução de salário, já é um ganho. Agora, se isso vai ser efetivado ou não, aí é uma outra história. Eu acredito que não haverá redução, mas também me estranha o porquê a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores da cidade do Paraná, reduziu só para a próxima legislatura. Ninguém quer mexer no próprio salário. Talvez pudesse ser argumentado que isso está no texto constitucional, na legislação, que a fixação do subsídio do vereador tem que ser feita na legislação anterior. Isso tem uma razão para que o legislador não legisle em causa própria, ou seja, aumentando o seu salário atual. Mas eu não vejo problema algum do próprio vereador atual reduzir o seu salário. Eles poderiam? Na minha interpretação, poderia. Porque a ideia da lei, ou seja, a proteção da lei é evitar a legislação em causa própria. E não em benefício, aí seria um prejuízo. Então, eu não vejo problema algum. Então, talvez se eles tivessem coragem mesmo... Teriam ser antecipados. Teriam ser antecipados e diminuídos agora. O que é muito saudável. Ou seja, a gente tem uma percepção de que a política, ela é representativa. Que a nossa democracia é só representativa, mas ela não é. Nós temos instrumentos de participação que devem ser melhor aproveitados. Até mesmo a pressão. A pressão social, a pressão da população em relação aos nossos representantes também é muito válida. E isso é o que aconteceu no Paraná e resvalou aqui. E sobre essa possibilidade de os vereadores terem um salário simbólico, ou mesmo não terem salário. Um exemplo muito citado é o caso da Suécia, onde os vereadores não têm salário, não têm sequer um gabinete. Eles trabalham em casa. É como se fossem uma espécie de síndicos, pelo interesse da coletividade, sem serem remunerados para isso. Você acha que culturalmente a gente não pode comparar esses dois países? É uma abordagem que não funcionaria aqui no Brasil? É uma boa ideia, mas também não sei se vingaria. Eu acho que o que assusta muito para o brasileiro é a quantidade enorme de vereadores. Se a gente for pensar que o número mínimo de vereador são nove por município, nós temos mais de cinco mil municípios. Basta você fazer um cálculo grosso para ver a quantidade de vereadores que tem e de quanto dinheiro é gasto com isso. Então a gente tem uma impressão de que esse dinheiro está sendo um mau gasto. Eu, particularmente, acho que seria uma boa medida fazer essa redução, mas eu acho que ela não vinga justamente por essas questões culturais. A gente tem um apego ao patrimônio público, ao cofre público e muitas vezes as pessoas visualizam isso na sua vida, na sua atividade. Mas seria muito saudável se houvesse pelo menos uma redução e que as pessoas perdessem um pouco essa ideia, que a população perdesse um pouco essa ideia de que as pessoas vão para a política para se enriquecer. Então talvez essa diminuição de salário seja um primeiro passo para isso. Então talvez seria uma atitude muito saudável e benéfica para a nossa democracia. Tá certo, Carlos. Muito obrigada mais uma vez por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Precisando de sua disposição. A gente fica por aqui. O Nesp Notícias volta amanhã às cinco e meia da tarde, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho